Os integrantes da casta JAT protestam há vários dias para exigir postos de trabalho no funcionalismo público e vagas nas universidades para seus filhos. Segundo a polícia do estado de Ariana, 19 pessoas morreram nos últimos dias e cerca de 200 ficaram feridas. A crise teve repercussões em Nova Delhi, onde o abastecimento de água foi prejudicado quando manifestantes provocaram o fechamento das comportas de um canal que alimenta as centrais de tratamento da capital indiana. O canal foi reaberto, mas segundo as autoridades, o problema de abastecimento deve durar por pelo menos duas semanas. Os JAT são uma comunidade tradicionalmente rural que representa 29% da população do estado de Ariana. Em março de 2014, o governo indiano determinou a reserva de vagas para a casta em todo o país, mas a decisão foi anulada pelo Tribunal Supremo.